Olha aí, galera! Papo Fuleiro, Prote e Rio Minas Bet Mais! Um videozinho pra conta. Quero agradecer a todos vocês as visualizações. Agradecer a vocês a seção do canal. Antes de mais nada, dá uma like no vídeo. Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando um like. Mas você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro não está inscrito, se inscreve aí, ative o sininho e receba as notificações. No vídeo de hoje, vamos falar de Torcida Jovem do Botafogo, região dos lagos. Hoje é ação social, mas antes que eu comece este conteúdo... Salta a vinheta! Mais um videozinho pra vocês! Antes que eu comece este conteúdo, eu quero te convidar a apostar. Aliás, você que já aposta, você que já faz este entretenimento de apostar, Vem apostar na Minas Bet Sports. A Minas Bet Sports tem as melhores cotações. É, as melhores ADDs no mercado. E tem aqui joguinhos de cassino. Os joguinhos de cassino que são febre, aviãozinho, ursinho pulando, É, não sei aquela de frutinha cortando. É, parece que tudo a Minas Bet tem. Então, você vem aqui. Entra aqui na descrição do canal Papo Fuleiro. Se inscreva. E aí você vai tratar tudo com a Minas Bet direto. Direto com a Minas Bet. É, o pagamento. Tudo isso aí, você vai tratar com a Minas Bet. Então, vem aqui. Vem jogar na Minas Bet Sports. Minas Bet Sports. Parceria de Gigantes. Pois bem. O canal Papo Fuleiro no dia de ontem foi para a Região dos Lagos, na ação social do pessoal de Rio das Ostras. Não, desculpa. De Iguaba. De Iguaba. Região dos Lagos de Iguaba. Iguaba Grande. E estava lá o pessoal de Rio das Ostras e tal. Queria mandar um abraço para a rapaziada de Rio das Ostras que estava lá. O nosso amigo Felipe. Vamos chamar de Felipe porque todo mundo conhece assim quem conhece da galera, né? O sósia do Felipe. É o engenheiro do Felipe. O sósia dele estava lá, estava lá, estava lá. A gente tocou aquela ideia muito bacana. Muito tempo que eu não via. Marcão! Alô, Marcão! É, o Marcão também estava lá, né? Nosso amigo Marcão de longa data, né? Ficava naquele noturno da jovem. Vem com a página. Segurando no ferro, bateria aqui atrás. Gente cornetando os jogadores. É, o Marcão. Quero mandar um abraço para o Marcão. Muito bom te ver, Marcão. Tamo junto. E aí? Foram algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro. Nosso amigo Bruno, né? Bruno Babalu. É, Bruno Babalu. Lá do Rajá, que agora é B13, né? Está lá em Rajá, né? B13, né? Campo de tiro, né? Essas coisinhas. Valeu, Bruno. Estava lá também. Né? E... Nosso amigo... O cachorro está se coçando aqui, mano. Léo, nosso amigo Léo, nosso amigo Léo. Léo do Complexo também estava lá, também estava lá. Então, quer dizer... Rapaziada foi lá prestigiar. Eu vou mostrar aqui só uma pequena introdução, porque... É... Já falei, eu também, esse negócio de ação social, ficar gravando... É... Sensacionalismo com criança, tá? A gente, né? Grava mais ou menos um panorama e fala com o responsável. Foi isso que eu fiz. E eu vou estar mostrando pra vocês. Mas, na volta, eu tenho uma crítica a fazer. Vamos jogar pedra. Mas eu tenho uma crítica a fazer e eu vou falar. Se liga aí. Fala aí, galera! Bafo fuleiro! Vila Esbet, Brote Rio, é... Passamos aqui na região dos lagos aqui, ó. Alô, papai! Alô, mamãe! Pessoal da região dos lagos. 1.600 chocolates para distribuir para a criançada. Da torcida jovem no Botafogo. É, nós vim aqui cobrir essa ação. Tem muito chocolate, não tem que ver a gente. E a rapaziada botando a faixa aí, ó. Faixa de Aragama. E aí, tem o pessoal da região dos lagos, o pessoal do Rio, das Jusça. Dessa... Ó, mamãe! Para essa moto aí, ó! Tem 1.600 chocolates que pode bater para o responsável que pode bater para a criançada. Vamo que vamos ter só alegria! É... Vamo numa praça, né? Numa praça? Não tô voltando pra praça, por. É... Tá lá... 1.600 chocolates para distribuir para a criançada da torcida jovem no Botafogo. Por enquanto ficando por aqui, um forte abraço a todos. Vamos que vamos que é só. E aí, galera, Pafo Fulha do Minas Pets, estou aqui com o Jimmy, esse cara aqui é o organizador e o líder aqui do Esquadrão Região dos Lados. E aí, Jimmy, mais uma ação social, várias casas entregues, né? Era até meio-dia, mas nós vamos passar um pouquinho, porque ainda ficou o chocolate aqui, criança que passar vai estar entregando. Mas aí, Jimmy, o balanço do evento foi maravilhoso. E eu queria agradecer a você, irmão, entendeu? Por você estar aqui com a gente, você é importante demais para nós. Esse cara tem história pra caralho pra contar. A gente fez questão desse cara estar com a gente aqui hoje. A torcida joga e ele bota fogo. E ele fez história, é aqui, ó. Foi aqui que ele fez história, pô. Tô bem, nosso irmão. Nossa festa de escritas foi maravilhosa. A gente... Está escutando, Sars, está escutando o sol? Está escutando. Porra, cara. Olha lá, os caras lá, 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 na porta. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Os caras estão queimando churrasco até agora. Eu vou agradecer o povo de Região dos Lagos. Roberto, deixa eu falar uma coisa. Quero agradecer o Júlio, que está à frente do Esquadrão Região dos Lagos, ó. Há mais ou menos uns oito anos. Se eu não fosse pelo Júlio, o Esquadrão não seria o que é hoje. Então, o Júlio, ó. Conheci 2015. Meu presidente de honra. Meu presidente de honra. Júlio, ó. Obrigado, meu irmão. Você fez o Esquadrão Região dos Lagos ser o que é hoje. Pó, filho. O pé no chão. A gente tem muito a te agradecer. E a gente tem muito para fazer para honrar o teu nome. Vamos, filho. Estamos ali. Estamos na luta. Mas, Adem, eu vou estar encerrando isso aqui para entrar na edição. Daqui a pouco a gente vai fazer mais e mais aí. Vou ficando por aqui. O forte abraço a todos. É isso aí. Quero mandar um abraço para a Jana. Esposa do Jimmy, lá de Guaba Grande. Parabéns, Jimmy. A sua dedicação foi ímpar. Obrigado por ter convidado o canal a fazer parte disso. A gente viu várias crianças lá, né, cara? Pegando chocolate lá e tal. Duas coisas que me incomodaram. Um pouco. Um pouco. Me incomodaram um pouco. Uma delas foi a não participação, né? A ausência de componente de Guaba Grande, cara. Os dois componentes, se eu não me engano, de Guaba Grande, feio nisso, cara. Feio porque quando é resenha, quando é rendezvous, a galera participa. A galera vai com força. Se falasse que era bebida liberado e a rapaziada ia com força. Mas não era. Mas não era. Era ação social, né? Era entregar um chocolate para a criança, né? Uma coisa que o Jimmy correu atrás. Eu tenho que dar os parabéns para ele. Porque eu sei como é correr atrás na carreira solo, né? Então eu quero parabenizar. Eu quero parabenizar. Quero parabenizar o Jimmy, né? Quero mandar um beijo. Muito carinhoso também para a Raquel, né? Fui eu, a Raquel, as crianças foram, né? Prestigiamos o evento, né? E a outra coisa que me incomodou muito, né? Foi um não contato. Em nenhum momento eu vi um contato de algum membro da diretoria da DJB, né? Primeiro que eu não vi a presença de nenhum diretor da Jovem do Botafogo, né? Na ação social de Guaba Grande. Eu não vi, não vi. E já que não teve a presença, que eu acho que tem que ter, tem que dar moral para o esquadrão, tem que ter presença. É uma opinião minha? Eu não vi nenhuma hora o Jimmy pegando o telefone, ó, fulano, tá aqui, ó, ação social e tal. Eu não vi. E isso me incomoda, né? Me incomoda porque, volto a falar, né? Se fala que ia ter um churrasco liberado num clube, churrasco liberado, né? Numa casa, com piscina, né? Cerveja liberada, carne liberada. Eu tenho certeza absoluta que ia ter um carro da diretoria lá, né? Mas, são pensamentos, tá? São pensamentos. De repente, da política da diretor da Jovem do Botafogo, não é importante participar, não é importante incentivar um esquadrão a fazer ação social, né? Pode jogar pedra. É opinião minha, né? E aí a gente faz opinião onde a gente pode fazer. O canal é meu, a opinião é minha. E a quem não quer escutar ou quem não quer saber, não assista. Então, quero mandar os parabéns, pessoal de Guava Grande, né? Em especial ao Jimmy, né? A Jana, a esposa dele, que ficou o tempo todo lá. As crianças participaram. Achei que ele divulgou o evento, mas divulgou de uma forma que não foi tão incisivo. Acho que tinha que ter uma faixa na praça, ó. Tal dia, vai ter distribuição de chocolate, tal. Porque o negócio demorou a pegar, né? Demorou a chegar a criançada, né? Porque não sabia, mano. Não sabia. Porque essa coisa de propaganda de boca a boca, o microfone e tal, é difícil. Tem que ter uma faixa e tal. Mas, valeu. Fez o bem sem olhar quem. Muito bacana. E o canal teve presente lá, fazendo essa cobertura. Então, muito obrigado. Sem contar que a gente foi no conforto de um carro, né? A gente foi no conforto de um carro, né? E na volta voltamos no perrengue de um carro, porque acho que tinham sete cabeças dentro do carro, né? Com quatro, cinco, seis adultos, incluindo as crianças. Mas chegamos bem em casa, chegamos todos vivos. E eu estou aqui pra te falar do que aconteceu. É, cara, eu tô com uma notícia muito chaco, muito triste, que eu ainda vou ligar, né? Eu vou postar esse vídeo aqui, mas eu ainda vou ligar pro amigo Igor, da Pavilhão 9. Nós estamos com um problema muito grande aqui em casa, cara. Um problema muito grande, né? De ordem estrutural. O cachorro tá chato. Sai daí, sai aí. E... Ficou inviável, cara, de eu sair de casa nesse momento. Porque eu não posso deixar a Raquel nesse momento, né? Sozinha com as crianças. É um assunto chato que eu não vou falar porque não vem ao caso. Mas é um problema que eu tive particular, né? Então eu quero pedir desculpas aí à Pavilhão 9, quero pedir desculpas ao Igor, né? Porque era amanhã, né? No canal da Presente, fazia a cobertura. Mas infelizmente eu tenho um problema particular sério, né? Em casa, né? Estrutural casa. A estrutura da casa. Eu não posso deixar a Raquel sozinha, né? Tipo, eu iria viajar hoje meia-noite, né? A festa é assim, no sábado amanhã à noite. Eu só voltaria no domingo de manhã. E aí só chegarei aqui domingo à noite. E é muito tempo pra ela ficar sozinha com as crianças com esse problema que a gente tá. Então eu quero pedir desculpas à Pavilhão 9. Quero agradecer demais o convite. Eu faço questão, né? De estar na Pavilhão 9 numa próxima oportunidade. É... Volto a falar. Volto a falar. É um problema particular, tá? Particular. Particular. Estrutural, né? Aqui de casa, né? Eu não posso deixar a Raquel sozinha nesse momento, né? Quem não gosta de viajar, quem não gosta de ir pra festa. Mas, infelizmente, eu não vou poder estar presente porque eu acho que é inviável. A Raquel até falou, não vai, tá? Mas eu acho inviável. Eu não posso deixar ela nesse momento sozinha. Beleza. É... Dia das Crianças. Papo Fulheira vai fazer o Dia das Crianças. Já passou, Tô Betão, mas não interessa. A gente falou que vai fazer uma dada mais avançada, né? Tanto não foi de caso pensado essa coisa ao cachorrão. Não foi de caso pensado essa coisa de não ir na Pavilhão, senão eu faria a ação social amanhã, aqui no dia 14. Mas não é isso. Nós vamos manter o dia 22, tá? Vai ser dia 21, sábado, vai ser 22, domingo. Nós vamos estar fazendo cachorro-queijo pra criançada. Vamos dar os doces pra criançada. Vamos dar o brinquedo pra criançada. E eu quero agradecer a todos que estão ajudando. Se você ainda quiser ajudar, ajude, porque a gente coloca mais coisas. A gente dá uma maquiada melhor. E eu quero agradecer a vocês. Fazia tempo que a gente não conversava, mas semana de... Semana de... De data FIFA é isso aí, mano. Não tem jogo, é uma merda. Mas a gente vai estar esperando aí. Vai entrar, cara. Nós vamos estar esperando aí. Pra poder estar falando desse camarada do brasileiro. Que tá pegando fogo, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fui. Tchau.